Olá meu povo, estamos de volta com Hércules, a jornada lendária, então estamos aqui com o Hefesto, não lembro o que ele queria, fala aí Hefesto. Hefesto E aí vem uma parte que é uma merda, ele falou que o Ares, ele selou a entrada do Olympus, que para abrir, a gente vai ter que pegar, a chave que ele transformou no coração, lá com um Titã, vamos ter que derrotar o Titã, mas para chegar até o Titã, precisamos de 3 chaves, que ele pegou e colocou como coração dos Minotauros que ele reviveu, ó aqui para chegar até os Minotauros, vou ter que conseguir a Chama de Prometheus, e ele falou que um dos servos dele está com esse artefato, só falta o cara ser um daqueles que eu peguei as medalhas, aí até eu lembrar onde foi, vai ser uma jornada lendária, Sério, ele se protege do frio com isso aqui, a mesma porcaria de roupa só trocou a cor, ficou mais cagada, E aí 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 Suponha que deva ter um acólito de Hephaestus. Se tiver eu vou ter que achar a cidade. O cara quer comprar essa roupa sem manga? Tem que dar um jeito de chegar ali em cima. Interessante por mais feio que seja. Eu parei que os vídeos de 1864 são os que tem as maiores vidas. Aqui é a veia que salva mas não quer salvar porque ela fala que a gente está com o negócio ligado. Eu acho que é isso mesmo eu vou ter que voltar. Encontrar acho que um acólito de Hephaestus. E para ver se ele dá o negócio que a gente precisa. Porque o Ecos pincelha de uma runa para entrar lá no labirinto do Minotauro. A Centauro precisa de outro. Com certeza é barulhento aqui. Olha o que foi eu disse que é barulhento aqui. Eu sinto muito eu posso ouvir você. Realmente barulhento aqui. A vontade de socar o cara. Realmente não tem outra saída. Então eu acredito que. Eu acredito que. Eu tenho que achar o acólito de Hephaestus. Ele deve estar com o artefato. Me diga se não é ironico. De todos os lugares Hephaestus decidiu. Construir a forja no meio da neve perpétua. É um pouco estranho. Caramba não está congelando. Não se preocupe. Eu tenho meu casaco de inverno. Sem mangas. Por que ninguém fala com meu amigo Yolaus? Por que oh grande. Nós adoramos somente os deuses. Isso não quer dizer que você. Mostraria desrespeito para os outros. Sabe o aviso meu senhor. Não me chame assim. É isso mesmo. Eles consideram o Hercules um. Porque ele é um semideus. Aí eles não são babacas com ele. Então como é que eles falam uns com os outros? É porque eles não são semideus. Nem deuses. Agora eu estou tentando achar a saída. Eu quero ir para o... Aqui não é saída. Preciso de uma runa. Eu tenho que achar as runas. Eu não sei onde é como achar a runa. Eu não gosto de fazer isso. Eu ia pular daí de cima e não pula dentro do negócio Eu preciso achar 3 runas Meio óbvio que ele falou que tem 3 minotauros Ele falou que eu entrei em minotauro e eu tenho 3 personagens Hércules que iria entrar no labirinto do minotauro mas precisa de uma runa Aquela centauro que iria entrar em uma caverna e ela falou que também precisaria de uma runa E temos em Olaus Provavelmente algum lugar que só ele possa... Começou Eu quero voltar lá para o... O jardim dos deuses O jardim dos deuses Se eu ver aqui... Eu não tenho certeza se existe um... Um altar por festas Se tiver... Então eu acho que vou ter que achar o acolito de efetos Aí eles vão poder fazer alguma coisa mais útil do que ficar pedindo dinheiro O que eu falei... A roupa normal dele só é mais amarela do que a outra A outra é mais cagada Agora eu tenho que checar os altares É porque eu não tenho certeza Eu estou assim meio que baseando... Num negócio desse Atena Atena é irmã do Hércules O... Ares O deus da guerra é irmão do Hércules É sacanagem né? Perseu... Os deuses são irmãos do Hércules E... O Hércules... Perseu é mais ferrado cara Perseu ele é irmão do Hércules e dos deuses E não tem... Não tem poder nenhum Tipo a única coisa que ele nasce com uma habilidade de combate natural Eu estou procurando o templo do... De... De... Hefestos Porque... Se tiver um Isso quer dizer que o... Se tiver um Se tiver um quer dizer que o... Se tiver um quer dizer que o... Aí é só achar o acólito e pronto Aí é só achar o acólito e pronto Aí ferrou cara Que o bosta do... Hefestos Ele só fala... Acha o meu... Acha aí o meu... Meu negócio que... Ele vai te dar o artefato Mas onde? Bem de qualquer jeito eu sei que eu deveria ir para a praia Um dos lugares... Dois... É pra lá É pra lá Bem... Essa cidade é vazia... Vamos ver se apareceu alguém além do Yolausse Ah... Ninguém novo aqui... Pô... O cara vem... Contando vantagem para o Hércules... Que ele enganou o Yolausse... O Hércules é... Meu amigo... Ainda mais num povinho que é idiota... Que só... É... Que só fala com os deuses... Alguém vai a ter uma luz desafiadora... A ellse em casa vai ficar... Olhem... Aquilo é uma luz lá... Que só الاس56 Um dos lugares que a gente liberou é aqui Deixa eu salvar porque o arco é um Zé Mané e ele cai fácil e sem sentido Falei cara, a câmera é desgraçada, ela nunca ajuda Aí quando a gente pula Porque dá diferença se você pula e a câmera vira Então aqui vai estar a Centauro, não adianta nada falar com ela Você parou animal, quer tomar na cara? Ai, mas que saco cara, você não pode começar a gravar, começa a encher de mosquito Aí quando você se distrai pra tentar o negócio Então lá está o... Lá está a entrada para o labirinto do Minotauro Mas eu preciso da tocha... Pô, nenhuma dessas tochas serve não? Eu já até coloquei o... Até coloquei o negócio aqui A runa de grifos deveria ser útil aqui Eu não tenho runa de grifos Ah, tem essas bagaça aqui, ó Ah não, essa aqui é só... Ah, só falta um Zé Mané Só falta um Zé Mané Grifos... 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 Grifos não foi uma cidade que eu fui? Tá, e aonde eu vou conseguir Sauner e Grifos? Vamos falar com essa mulher aqui, acho que ela não deve falar mais nada de útil para a gente Estou ocupado examinando essa pérola, não me perturbe Mas tipo, ele não te dá uma ideia de onde você consegue essa runa Tomar Nyx Vamos tentar ir até a Centauro Vamos ver, que antes ele não falava sobre a tal runa de grifos Vamos ver se ela fala alguma coisa sobre aquela caverna, que tipo de runa que ela quer Olha que os caras brotam e quase nunca, eles não erram os golpes Bosta do inseto Cadê ela? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui é bom salvar, que tem chance da câmera virar e ela cair Eu não tenho a runa própria para entrar, mas ela não fala qual runa que ela quer Vamos ver Nossa, vai cagar cara Muda a câmera infeliz Sai galinha E ai, eu só venho antes de descer, ah vamos tomar seus rabais Depende acerta umas flechas minhas Desgraçado Desgraçado ele desceu ali Só que o problema, o palhaço lá do efesto ele não disse onde a gente vai conseguir essas runas e todas as especies de runas Como esta ai meu povo, esse é o nosso episódio de... olha a câmera chata Vira agora Vira agora Ah, não vira mais né safado Então, falamos com o efesto, ele falou que temos que pegar o coração do titã lá Mas para chegar nele precisamos dos 3 corações dos minotauros que foram revividos Só que para isso eu preciso da tocha de Progeteus Que está com o babaca do servo do... 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 do efesto Mas eu não faço nem ideia de onde esse cara está Eu achei que poderia ter um altar, se tivesse um altar era só procurar o acólito Mas não tem o altar para o efesto, ninguém respeita o cara Então provavelmente vai ser um minotauro para o Hercules, um para o Iolaus e um para essa gazela ai Só que eu tenho que achar o cara que está com a chama de Prometeus Ele falou que ele vai precisar do... da... vai precisar ai do... da fala Do... da Runa de Grifos para poder ir lá no primeiro minotauro Mas eu também não faço ideia de onde eu consegui essas runas Mas a gente continua procurando o próximo episódio Então até lá, tudo de bom e fui!